Na dica de hoje vamos falar sobre o lançamento, vamos falar sobre O Dia do Atentado, que é o filme que retrata aquele atentado que teve na maratona de Boston, nos Estados Unidos, e a perseguição aos terroristas que se deu logo depois, e foi bem sucedida, rapidamente eles acharam terrorista. O Dia do Atentado, ele foca nos dramas pessoais, no horror daquele acontecimento, e principalmente na caçada a esses terroristas, quem eram esses terroristas, como eles agiram, que tipo de pessoa eles eram, e as pessoas que foram atrás dele, os policiais envolvidos naquela busca, o pessoal da comunidade envolvido no dia a dia, de repente se vê frente àquela coisa horrenda, àquele horror, àquela situação. Bom, O Dia do Atentado é um filme muito bem construído, ele te dá o impacto daquele momento na história dos Estados Unidos, naquele atentado que foi uma coisa que chocou muito por todas as circunstâncias envolvidas, como afeta aquela comunidade e o reflexo do mundo. Mas ele se foca mais nos personagens, nos dramas pessoais das situações. O filme exalta esse espírito americano, frente ao inimigo, frente a essa exaltação, que faz parte da cultura deles, faz parte da maneira até de se apresentarem os filmes, mas é um filme bem construído, o Marco Albert e o elenco estão muito bem, tanto pelo patado histórico, pelo momento, quanto pela história, é um filme que vale muito a pena assistir. Então, fica a dica de hoje, o Dia do Atentado é um filme bem interessante, se você curtir, não deixe de assistir.